Música Muito bem, pra dica saudável dessa semana eu gostaria que você prestasse muita atenção porque eu tô falando direto aqui do Estúdio Pilates Center pra falar pra você que já é atleta e que gostaria de aumentar o seu rendimento, melhorar o seu rendimento a nossa fisioterapeuta Gabriela Antunes já está aqui do lado e vai falar pra gente como o Pilates ajuda a melhorar o rendimento pra quem já é atleta tudo bom Gabi? Tudo bem Júlia, é isso mesmo, o Pilates ele pode ajudar a melhorar a performance dos atletas no que diz respeito à prevenção de lesões e também como o Pilates ele é um exercício que aumenta a resistência muscular à fadiga e isso faz com que os exercícios sejam melhor executados os movimentos durante a competição sejam melhor executados e isso melhora a consciência corporal dos atletas Olha só que bacana, a gente tá numa era de Ironman e das pessoas fazerem aquela preparação física pra competições então você acha que o Pilates junto com a preparação física já de musculação e de cardio vai ajudar esses atletas a terem um melhor rendimento na sua competição? Exatamente, isso faz com que na corrida, por exemplo, você precisa estar com essa musculatura abdominal fortalecida e no Pilates a gente trabalha o tempo inteiro com isso, com o powerhouse, com o fortalecimento abdominal E isso faz com que ele consiga diminuir o tempo da corrida, que pra quem compete isso é muito bom É muito importante, cada segundo é importante Isso, e também previne com que os atletas não sintam dores na região lombar, já que tá fortalecendo também Entendi, e quais os exercícios que a gente pode exemplificar aqui agora pra quem tá nos assistindo pra dar uma apimentadinha aí na curiosidade do Pilates ajudar nesse sentido, como um exemplo, por exemplo, Gabi Nós podemos fortalecer toda a musculatura da região de membro inferior fazendo exercícios de agachamento, por exemplo Incluindo instabilidade com bola, meia bola, faixas elásticas ou mesmo nos aparelhos do Pilates Gabi, e pra aquelas competições que você pedala, corre e nada, por exemplo, pra pedalar, pra quem vai fazer a parte de ciclismo da competição Qual que é o exercício que você indica? A gente pode incluir no repertório os exercícios que simulem a pedalada E ao mesmo tempo que também trabalhe com o condicionamento aeróbico, ou seja, a gente simular uma corrida, uma pedalada Entendi, tudo isso o Pilates proporciona então? Sim, sim, com certeza Muito bem, então atleta, pra você que tá querendo melhorar o seu rendimento, saiba O Pilates vai te ajudar em muitos sentidos a você continuar com o seu físico forte pra você encarar as suas competições A nossa especialista, a nossa fisioterapeuta já disse Se você tiver curiosidade, o endereço e o telefone do estúdio Pilates Center está aqui à sua disposição no rodapé do seu vídeo É só fazer uma visita que essa equipe incrível tá só te esperando Aproveita! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto